O Destino A triste manhã de outono Do passado irá recordar E na falta de alguém que te queira O meu nome, eu sei, vai chamar Tu vai lembrar de mim Somente de mim Tu vai chorar por mim Somente por mim Quando a noite bater no teu quarto E o frio do inverno chegar Se o vento gemer no telhado Ouvirás minha voz a cantar Junto às flores da primavera Muito amor irá florescer Ficará sempre em tua lembrança Este amor que deixas de morrer Tu vai lembrar de mim Somente de mim Tu vai chorar por mim Somente por mim Numa praia pequena e deserta Numa tarde qualquer de verão Quando a onda bater em teu peito Junto dela está meu coração Quando o sol declinar no horizonte E o escuro da noite chegar E o escuro da noite chegar Vai chorar por mim Vai chorar por mim Somente por mim E o escuro da noite E o escuro da noite chegar E o escuro da noite chegar Obrigado.